Fala galera aqui, quem? Fala o Vagabros, mano, trazendo mais vídeo pra vocês. E galera, hoje é dia 6 de novembro, 6 de novembro, mês 11, mano, que paulada na cabeça, o tempo passa muito rápido. E, mano, hoje é segunda-feira, vídeo de papo reto na área. E, mano, já queria desejar boa semana aí pra todo mundo. E no vídeo de papo reto de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco peculiar, mano, um assunto, como pode dizer? Um assunto delicado, isso mesmo, essa palavra, delicado. Que eu não vejo muitos vídeos falando sobre isso, sobre a comunidade do Rocket League, né? Então eu decidi fazer aqui um vídeo falando a minha opinião, beleza? Minha, essa é a palavra importante, minha. Porque cada um tem seu cérebro, cada um pensa da maneira que quiser, tem seu ponto de vista. Então você não é obrigado a concordar com o que eu vou falar agora nesse vídeo, beleza? Então se você discordar, super normal e tranquilo, né? Porque o mundo não teria graça se todo mundo pensasse da mesma maneira. Então por isso que eu vou fazer esse vídeo, pra expressar a minha opinião. É o que eu penso na comunidade. Tranquilo, tranquilo. Bom, já queria dizer que no geral a comunidade do Rocket League é uma comunidade que eu gosto muito, mano. No geral, sério mesmo. Claro que não existe, mano. Tipo, simplesmente não existe algum jogo que a comunidade vai ser perfeita. Que vai ser o país das maravilhas, mano. Sempre tem a parte, digamos que mais obscura, a parte mais de boas, né? Tipo, não tem, mano. Não tem. E todo mundo já fez parte da obscura e da boa uma vez na vida. Não existe alguma pessoa que, desde quando começou a jogar, foi bonzinha 100%, tipo, nunca xingou. Ou aquela pessoa que xinga, tipo, cada segundo. Claro que ela já foi de boas numa partida. Então todo mundo já fez parte dos dois lados, digamos assim, né? E como eu falei, a comunidade no geral eu acho muito boa. Então, é claro, mano. Aí você vai dizer. Ah, tem aqueles caras que sempre xinga, 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 xinga. Mas, mano, geralmente a pessoa acaba se lembrando daquele outro player que xingou ela do que o que foi mais gentil, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou lá, eu tô jogando sozinho. Geralmente é quando eu preciso jogar sozinho, né? Eu vou jogar 10 partidas 2x2 sozinho, né? Aí eu sempre, em cada partida, eu caio com um jogador diferente, um cara que eu não conheço. E nas 10 partidas, das 9 que eu joguei, 9 jogadores foram, os 9 companheiros do meu time foram muito de boas, sabe? Respeitaram e tal, não xingaram, foram de boas. Aí um cara que eu enfrentei, o cara tava, tipo, watch a save, xingando no chat, enfim. Aí tu vai me dizer, ah, vagabes, watch a save e essas coisas de zoação aí não é xingar. Não, mano, não é xingar. Mas todo mundo tem um senso aqui. Todo mundo sabe que quando, por exemplo, eu tô lá jogando, posso acertar tudo que eu acerto. O cara não vai me elogiar. E vou lá e erro uma vez, o cara vai me xingar. Infelizmente muitos players são assim. Aí, tipo assim, eu vou lá e erro um save, o cara manda o watch a save. O cara me xingou no chat? Não. Mas, é tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo na vida real. Tu mostra o dedo do meio pra uma pessoa. Todo mundo sabe o que é um dedo do meio, certo? Você xingou a pessoa verbalmente? Não. Não xingou. Mas, né, tu mostrou o dedo do meio. Eu acho que isso é basicamente o que é uma zoação no chat. Claro que quando você tá jogando com um cara do seu time, um amigo seu, né, você tá mandando o watch a save na zoeira, isso tudo bem. Ou, por exemplo, você tá com dois amigos no seu time, aí um cara do outro time erra e vocês três começam a zoar. Eu acho que isso tudo bem, mano. Porque todo mundo vai saber que é mais zoeira, sabe, do outro time. que tá querendo provocar, mas, digamos que, mais namigável. Geralmente é o pessoal do mesmo time que xinga pra valer mesmo, que tá brabo mesmo. Isso dá pra perceber. E eu acho que, tipo, a maioria das conversas no chat, por exemplo, nice shot, watch a save, great pass, são usados mais na ironia, mais pra debochar do cara do seu time, do que pra elogiar mesmo. É engraçado. Por exemplo, eu tô lá jogando e eu dou um passe pro cara do meu time. Ele vai lá e faz o gol. Ele nem agradece, não fala nada. Aí eu tô lá, aí sem querer a bola, sei lá, eu dou um chute errado, a bola vai fraquinha, o outro cara do time domina, o cara do meu time manda um great pass. Tipo, ele mandou um great pass, logicamente, que na zoação, pra me debochar. É engraçado que muitos players usam mais o chat pra debochar do que pra elogiar, mano. Isso que eu acho muito errado. É muito raro eu entrar numa ranqueada, enfim, o que seja, e eu ver um cara mandar um watch a save. Watch a save é o mais, acho que o mais, que o pessoal usa pra zoar. Um watch a save é, tipo, realmente elogiando, sabe? Por exemplo, eu vou lá, faço um save bonito, o cara no time watch a save. É muito raro eu ver isso. Eu acho que a comunidade precisa um pouco mais disso, sei lá, na minha opinião é isso. Um pouco mais de paciência, mano. Muita gente perde paciência muito rápido. O cara tá lá acertando tudo, ele erra uma vez, o cara já xinga. Isso, pra mim, tá errado, mano. Porque todo mundo é ser humano e todo mundo erra. O cara que tá xingando agora vai errar depois, entendeu? Então, e isso acaba gerando, quando tá no mesmo time, numa ranqueada, isso só gera frustração e só dá merda, mano. Quando você já começa, tipo, dois caras do mesmo time, tão lá jogando e eles não se conhecem, já, tipo, 30 segundos de partida começam a se xingar no chat, por exemplo, watch a save, essas coisas, né? Já vai dar merda. Eles vão começar a se xingar depois, isso é um fato, mano. 90% das vezes que o pessoal do time já começa se debochando, digamos assim, sempre dá merda, mano. Eu, geralmente, quando vou jogar uma ranqueada sozinho e um cara do meu time é assim, ele é menos paciente, né? Digamos, eu não tento responder. Por exemplo, ele vai lá, eu erro um save, ele manda watch a save. Tá, eu fico quieto. Aí ele também erra um save depois. Muita gente já irá mandar watch a save, tipo, retrucar o que o cara falou antes, né? Mas, eu, geralmente, fico quieto, porque, geralmente, isso é tipo uma bola de neve. Isso vai acumulando, acumulando, e depois dá merda, tá ligado? E isso é, geralmente, partidas ranqueadas, né? Que eu acabei de falar. Que é sobre o chat, que isso é o que mais me incomoda. Isso, como eu falei, mano, esse é o meu ponto de vista. Você pode achar certo, debochar, então, enfim, mano. E tem outra coisa que virou meio que um tabu, assim, na comunidade do jogo, que é uma coisa que eu acho que eu quase nunca vi ninguém falar sobre isso, assim, em vídeo, que é sobre casual. Muita gente comenta, eu já vi muitos comentários, assim, do pessoal que fala, quem try hard, try hard, pra quem não sabe, é jogar sério. Por exemplo, quem joga sério, casual, é noob retardado. Bom, no meu ponto de vista, mano, vocês sabem que eu, eu sou um jogador mais, no casual, eu jogo bem mais na brincadeira, eu tenho a série for fun, eu jogo mais pra fazer freestyle, jogar um pouco mais bonita, e tal. Eu geralmente entro casual pra fazer alguns gols bonitos, né, não jogar sério. Mas, mano, eu respeito muito quem entra lá pra jogar sério. Sim, eu já fiquei irritado com pessoas que jogam muito sério, óbvio que eu não tenho um cara perfeito, você deu, não existe perfeição, eu já me estressei com, com gente que entra lá e joga sério, mas eu respeito, e é difícil, mano, realmente difícil lembrar uma vez que eu xinguei um cara realmente no chat, xingando, sabe, tipo, chamando ele de algum nome, sei lá, por ele estar jogando sério numa casal. Porque, eu penso assim, todo mundo que compra um jogo, não sabe jogar o jogo, isso é lógico. Então, quando a pessoa compra a Rocket League, ela vai fazer o que? Vai treinar. Aí você fala, mas vai treinar no treino. Não, mano, tem que jogar a partida, tem que sentir, sabe? Aí ela vai jogar uma casual, por quê? Porque ela não se sente confortável, não se sente confiante ainda em jogar uma ranqueada. É normal uma pessoa, é difícil uma pessoa entrar assim, no jogo, no primeiro dia já ir jogar uma ranqueada, tipo, ah, vou ir lá agora, nem sei como se anda, não, no carro, vou jogar uma ranqueada, tá ligado? Tipo, tem que pegar um pouco da manhã do jogo. E vocês sabem que casual, é muito aleatório. Por exemplo, eu posso ser nível, 56, ser mestre, legend, Rock Tier, Senhor dos Foguetes, que eu posso estar pegando um semi-pro, um pro, porque casual é bem aleatório, não tem essa parada de mesmo nível praticamente. Então, às vezes você acaba pegando um cara, numa casual que é semi-pro, que é rook até, que é pro, o cara tá aprendendo a jogar, mano. Isso que, acho que a coisa que mais me deixa irritado no jogo, no geral, é os players, que xingam, os que recém começaram a jogar, isso me deixa muito louco, cara. Porque, um cara que recém começou a jogar, não vai saber jogar direito. Isso é um fato, mano. O cara vai lá, vai jogar um 2x2 casual sozinho, né. Aí, um cara do time dele é semi-pro. Tudo bem. Aí o cara começa a xingar o semi-pro, porque ele tá errando. Mano, tipo, eu já vi isso acontecer, e isso me deixa muito irritado, mano. Tipo, o cara xingar um jogador que é novato no jogo, o cara tá aprendendo a jogar. E o pior é aqueles novatos que xingam outros novatos, mano. Isso me deixa também louco, porque, tipo, o cara também não sabe, xingou outro que também não sabe, aí fica naquelas de... É tipo, o sujo falando mal lavado, entendeu? Não faz nenhum sentido. Pra mim, o que falta na comunidade é mais paciência, mano. Paciência, cara. E também, um pouco de senso, né. Você, por exemplo, todo mundo, quando era semi-pro, pro no jogo, era ruim. Isso é um fato, mano. Não tem quem já era semi-pro, dando freestyle mítico. Só se você baixou o Rocket League Pirata, lá e jogava no off, né. Porque senão, não tem outra explicação. E sobre esse tabu que eu falei, que é, ah, casual é só pra freestyle, mano. Como eu falei? Minha opinião, eu acho assim, mano. Cada um joga da maneira que quiser. Como eu falei, eu jogo geralmente casual, tipo, 90% das casual que eu jogo, pra fazer freestyle um gol bonito. Geralmente, eu jogo o sério, algum casual, antes de jogar uma ranqueada, pra ver como é que tá meu ping, pra dar uma treinada normalzinha, né. Então, quando eu entro numa casual, que eu vejo que o cara do outro time tá jogando full sério, tipo, eu vou na parede, o cara, sei lá, se sente meio até ofendido. Tem jogador que também joga sério, casual, mas parece que o outro cara vai na parede, o cara se sente ofendido, e vai com tudo, né. Mas, tipo, quando eu vejo que o cara já tá assim, não tá gostando, que eu tento fazer um aéreo, sei lá, mano, eu só saio da partida, cara. Justamente assim, eu não vou ficar me estressando, xingando o cara no chat, que só vai dar, eu só vou perder tempo em primeiro. O que eu poderia tá procurando outra partida, já tá no meio de outra partida, fazendo meus gols, eu vou tá xingando o cara, aí eu vou acabar me levando na onda do xingamento, tipo, o cara vai me xingar de volta, aí eu vou acabar querendo jogar sério, querendo ganhar do cara sério. Muita gente perde a cabeça por causa disso, eu não sei porquê. Por exemplo, mano, você é um cara que faz muito freestyle, e não gosta daqueles caras, que jogam sério? Se você vê que o cara tá jogando sério, mano, só sai da partida, cara, não perca tempo, porque você vai achar sim, numa outra casual que você procurar, outros players que vão querer jogar freestyle, e todo mundo fica feliz, mano, é simples assim. Ou se você, por exemplo, joga sério, e você se sente ofendido com o pessoal que faz freestyle, tipo, não gosta, mano, sai também, cara, procura outra, entendeu? Cada um tem o seu estilo de jogar, e o que me deixa muito irritado também, eu esqueci de falar sobre isso, é o pessoal que entra numa casual, querendo mandar no seu estilo de jogo. Por exemplo, já vi muitas vezes eu entrar numa casual, o cara já começa, ah, fica parado aí, deixa eu fazer uns gols bonitos. Não, cara, eu quero jogar, tá ligado? Não vou ficar parado, não vou obedecer o que tu tá falando, eu vou jogar o meu jogo aqui de boa, se não gostou, sai, basicamente isso, mano. E é só sair, realmente é só sair, se o cara não gostar, ele pega e sai, aí ele pode deixar outro cara, que respeite ele, que fica parado, entendeu? É basicamente isso a minha opinião, mano, eu respeito todo mundo que quer jogar da maneira que quer, por exemplo, o Richard, não sei se vocês sabem, o Richard aí, o cara que aparece em muitos vídeos, ele joga muito sério, sabe, ele geralmente joga só ranqueado, aí quando eu chamo ele, que nem nos últimos vídeos de For Fun, eu chamei ele pra tentar fazer alguma jogada, ele acaba atrai-harlando até às vezes, porque, sabe, é o estilo do jogo dele, o estilo do jogo dele é jogar mais sério, e eu respeito, mano, tipo, claro que às vezes eu fico brabo e tal, mas isso é normal, mano, todo mundo perde a cabeça de vez em quando, mas o que eu falo é não xingar o oponente, o adversário no chat, mano, isso eu acho que é a pior coisa que tem, porque só leva, só vai levando as coisas piores, não tenho certeza, vai te deixar mais estressado, você vai pra outra partida mais estressada ainda, vai perder a cabeça mais rápido, beleza? Então na minha opinião, na minha, como eu falei, o que falta é mais paciência, eu também não sou um cara super paciente, não sou lá aqueles exemplos, né, e é basicamente isso, mano, se você tem uma opinião diferente aí, quer comentar, mano, comente sua opinião aí embaixo nos comentários, que eu vou ficar bem feliz em ler, e respeito qualquer opinião, beleza? Eu não me importo se você odiou o que eu falei, se você vai totalmente contra, porque cada um pensa do jeito que quiser, beleza? Se você não gostou do vídeo, vai se desinscrever do meu canal por causa da minha opinião, beleza, é tipo você ter um amigo que não gosta da cor azul, você gosta e você para de ser amigo dele por causa de... Beleza, mano, eu vou ficar bem feliz em ler a opinião de todo mundo aí embaixo, opiniões diferentes, é bem legal pra ver o que a galera pensa sobre tal coisa, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do videozinho do Papo Reto de hoje, ficou um pouco longo até, porque esse vídeo eu ia soltar segunda-feira passada, aí deu uns erros na minha internet, eu tive que soltar old, né? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do videozinho, deixa aquele like que me ajuda demaciada, e é isso, galera, aquele abraço, valeu, e eu fui!